Bem-vindos a mais um Dicas em Família 013, receitinha de hoje Cupcake com confete. Pessoal, vamos iniciar a nossa receitinha do Cupcake colocando os ovos, são dois ovos, o açúcar, 100 ml de açúcar, 100 gramas, 150 ml de óleo e vamos bater. Já com esses ingredientes batidinhos eu vou adicionar o achocolatado, são 120 gramas de achocolatado. Vou estar colocando também aqui o fermento, uma colher de sopa de fermento e uma pitada de sal. Misturar novamente esses ingredientes. Eu já misturei, agora eu vou estar adicionando a farinha, são 200 gramas de farinha e 200 ml de água. Vamos misturar tudo novamente para finalizar essa massa. Já com tudo bem batido e misturado, agora vamos levar para as forminhas de Cupcake. Pessoal, vou colocar nas forminhas, tá? Minha forminha de Cupcake eu coloco a de papel dentro de uma forminha de silicone. Por quê? Porque senão, na hora que ele começar a assar, ele vai abrindo. E daí o seu Cupcake vai ficar deste tamanho, transbordando. Vamos colocar a massa. Como o Cupcake é de chocolate e confete, a gente vai estar colocando o confete por cima, para ele derreter e ficar aquele saborzinho do chocolate no meio do Cupcake. E é interessante vocês não colocarem até em cima, porque ele cresce. E se não tiver espaço para crescer, ele vai transbordar. Eu já coloquei a massa nas minhas forminhas, agora eu vou estar colocando os confetes. Essa massa, ela rende 16 Cupcakes. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, agora eu vou levar para o forno. Ele vai ficar lá aproximadamente por uns 30 minutinhos, ou até que você espete o garfinho e saia sequinho. Pessoal, nossos Cupcakes já sairão do forno, eles ficaram 35 minutos, agora eu vou tirar das forminhas. Eu já deixei esfriando um pouquinho aqui para estar mostrando para vocês. Olha, vê como eu falei. Ele cresce, então a gente tem que sempre deixar um pouquinho mais para baixo a massa, para dar espaço de crescer. Eu vou abrir aqui um para vocês verem como ficou. Olha como ele fica. É uma dica super bacana para fazer de lanchinho, para as crianças estarem levando para a escola. Olha, o confete, ele derrete um pouco do confete, derrete para dentro o chocolatinho. E o restante se mantém por cima. Então é super prático para a criançada estar levando de lanche. É mais saudável, porque não vai ter os conservantes dos bolinhos que a gente compra por aí. E é super gostoso. Essa massa, como eu falei para vocês, rendeu 16 Cupcakes. Ela rende, né? Se vocês quiserem estar fazendo menos, vocês podem fazer tudo reduzido. A receita que foi passada, você faz toda pela metade. Aí você vai ter em média 8. E daí dá para a semana. Eles conservam bem durante a semana. Se você gostou, deixe o seu like, que nos ajuda bastante. E já aproveita e se inscreve no canal para acompanhar as receitinhas. A criançada adora. A Yasmin que o diga, né Yasmin? Pessoal, a gente tem várias receitas legais. Se inscreve no canal, deixe o seu like para acompanhar todos os vídeos. Não perdem. Tchau! Tchau! Tchau!